Opa! Opa! Pessoal, é importante a gente relembrar por que a gente está aqui hoje lutando pela liberdade das uniações que é um preso político-veitoralismo. E, no atual nacional, o Wikileaks divulgou um vídeo mostrando um assassinato covarde promovido pelas tropas norte-americanas. Do Iraque e jornalistas. Os grandes terroristas que eles foram procurados lá eram os jornalistas da agência Reuters que estavam lá. A gente está aqui anotando a ideia, a copa do vídeo aqui, inclusive, quem não viu, pegue a copa do vídeo com eles, porque é uma barbaridade do que foi feito lá. E, a partir dessa denúncia que foi feita pelo Wikileaks, toda uma repercussão, toda uma curiosidade surgiu. Para saber o que mais, o governo norte-americano tem sido. O que mais, essa guerra escadrota que está acontecendo no Oriente Médio, já gerou. O que mais, essa guerra escadrota que está acontecendo no Oriente Médio, já gerou. O que mais, essa guerra escadrota que está acontecendo no Oriente Médio, já gerou. Aqui, olha! Tem mais aqui gente. Obrigado. Obrigado.